Olha, eu sinceramente não vejo como um crente, não é só católico não, como um crente pode ser a favor do aborto. Por quê? Que uma pessoa que não creia e que não tenha uma profundidade humanística seja a favor do aborto, eu até entendo. Veja, não creia e não tenha profundidade humanística. Explico o porquê. Se você crê, você crê que existe um Deus, você crê na providência divina. Lembre do que o Salmo diz, Senhor, tu me teceste no ventre materno. Cada um dos meus dias, veja, te eram conhecidos. Então veja, eram conhecidos. Então cada dia, veja, tomaste nas tuas mãos cada momento da minha vida. Então nenhum de nós é fruto do acaso. Nenhum de nós está no mistério de Deus, na providência de Deus. Então é impossível para um crente, é ilógico. É ilógico. Talvez alguém diga, mas a vida quando começa não é humana. Aqui temos outro problema. Ou a vida é humana desde o princípio, ou quando começa a ser humana. As pessoas não se entendem nisso. Então está claro que ela ou é humana desde o começo. Veja, eu estou me humanizando, você está se humanizando. A gente só deixa de se humanizar quando morre. Porque entra na plenitude de Deus, ou no fracasso eterno no inferno. Porque existe o céu e existe o inferno. A humanização plena me diviniza. E o inferno que é a frustração total. Veja, então não tem como fugir disso. Então, se existe um Deus, a nossa vida, a nossa existência é fruto de uma providência divina. E é um processo de humanização, a nossa existência, que começa na concepção e vai até a morte. Então, para um crente, é impossível aceitar o aborto, é ilógico. Seja qual for o motivo, a vida humana é sagrada. Agora, no caso do aborto, veja, para o bem-estar de outra pessoa, eu tirar a vida dessa? Então, não tem lógica. Mas eu também disse que uma pessoa, que mesmo que não seja crente, mas que tenha sensibilidade e profundidade humanística, que entenda que o ser humano é qualitativamente diferente de todos os outros seres. Veja, nós somos um grito pelo infinito, nós temos uma consciência, isso nos diferencia totalmente dos outros animais, totalmente. Então, você deixar que pereça um ser humano é, em certo sentido, desumanizar a humanidade toda. E no aborto, uma aberração. E é uma aberração, sobretudo na nossa sociedade, do descartável, do caminho fácil, da vulgaridade, da superficialidade. Então, sinceramente, não dá. E para um católico, impossível, porque a Sagrada Escritura claramente veta, porque o homem é a imagem de Deus. O homem não pode. E também a tradição da Igreja inteira, já de Daquê, diz, Os cristãos não rejeitam seus fetos. Os pagãos rejeitavam, os cristãos não.